Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, esse vídeo hoje nós vamos fazer um bolinho para tomar café da tarde. E eu espero que estejam todos que estão assistindo o canal bem, né? Já começando o vídeo agradecendo a cada um de vocês que estão se inscrevendo. Pessoal, é isso aí. Eu quero muita ajuda de vocês para poder crescer na plataforma, para poder conseguir monetizar. Precisamos das 4 mil horas e dos mil inscritos. E estamos andando para este caminho. Vamos lá fazer o bolo comigo? Então aqui eu vou usar óleo, aqui tem uma xícara e meia de açúcar, aqui tem o trigo que eu vou usar, os 3 ovos, fermento em pó, um pouquinho de leite de coco e leite. E essa xícara é para medir o óleo. Vou pegar aqui um óleo, para mim vou fazer o óleo certo. É ovo simples pessoal. Aí eu quebro aqui dentro, né? Para não ter nenhuma surpresa de ovo ruim. Vou usar essa vasilhinha mesmo. Vamos ver se vai dar certo esse bolo. Dois. E três. Aí agora aqui eu vou colocar uma xícara dessa aqui de óleo, não muito cheia. Só tem aqui assim. Esse tanto aqui de açúcar. E vou dar uma mexidinha. Eu vou usar aqui. Esse. Deve ter que eu... Ah, por aqui assim de leite de coco. Deve ter que botar aqui. Completar aqui de leite. Ó, completei. Vou colocar aqui. E vou colocar mais um. Vai totalizar 400 ml de leite. Por que que tem 200 ml? Vou dar uma mexidinha aqui. Ó. Agora eu já vou pegar qualquer falha de trito. E vou usar aqui como medida essa base aqui, ó. Aquela que vale duas xícaras de farinha de trigo. E aí a gente vai usar este fuêzinho aqui, pra tá mexendo, ó. Agora eu vou mexer bem. Pra ficar bem. Vamos lá. Vou pegar só um bolinho meio pra tomar café da tarde. Pra não ficar na... Mesmo mesmo comendo pão. E eu vou... Vou fazer um pouquinho. Fazer um pouquinho. Mas sempre tem alguém que sabe fazer uma receitinha diferente aí. Eu tô... Fazendo essa aqui. Tá, gente. Tá muito ralo, tá vendo? Então eu vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. Aí eu vou tá colocando aqui uma xícara. Mais uma xícara. Talvez vai toda feita. Vou colocar mais um pouquinho. Aí ficou assim, pessoal. Amar, só... Vou pegar de novo aqui o... Essa coisinha aqui, ó. Ficou bem mais mole, minha massa. Mas tá ótimo do jeito que eu queria. Aí agora que eu vou pegar... Uma tampinha dessa aqui. Ui! De farinha de... Farinha de trigo não, fermento. E vou pôr aqui, ó. Vou pôr tudo logo. Aqui eu vou mexer. Vou botar um pouquinho de fuêzinho. Ó. 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 E vou pôr passar, pessoal. Aí depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá bom? Agora vou aqui, ó, pessoal. Nosso bolo ficou pronto, né? Vamos ver agora como é que tá. E... Se deu certo, né? Ó. Deixei até dourar. Fica mais... Pesadinho. Eu só untei com a... Como é que eu vou falar pra vocês, gente? Eu só untei com... Óleo. Ixi! Tá quente. Muito quente. Ó. Ó, pessoal. Até que saiu... Bom. Tá fofinho. Pega um pedaço aqui. Deixar esfriar pra poder... Tomar um cafezinho. Que é a doura de barriga. Ó aí, ó. Cresceu bem, ó. Pra tomar um cafezinho da tarde, tá bom demais. Ó. Como é que ficou. E pessoal, aqui tá um pouco do milho que eu colhi ali. Infelizmente, pessoal. É... O nosso milho no... Me fala, não granou muito bem, né? Um vizinho aqui bateu remédio pra secar os matos do terreno. E nós fomos atingindo. O nosso milharal foi atingido. Então, hoje eu fui dar uma olhada ali pra ver se eu... Se eu consegui salvar algumas espigas. Aí tem essas aqui, ó. Ficou desse jeito. Eu acredito que dá pra gente cozinhar e comer. Né? Eu acho que não tem nenhum problema, não. Mas assim mesmo, né? Dias de luta. Né? E dias de vitória. Então, pessoal. Esse foi o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? É... Peço a Deus que abençoe cada um de vocês. Que estão se inscrevendo. E continuam se inscrevendo. Pra gente crescer nessa plataforma. Eu tô muito feliz com cada... Toda vez que eu vejo que tá aumentando mais um inscrito. Eu fico muito feliz. Às vezes a gente fica meio desmotivado. Porque não tem ideia de vídeo, né? Essas coisas. Mas Deus vai... É... Vai prover, né? A gente vai tendo as ideias. Vai pensando o que vai fazer. Né? Então eu peço pra que Deus abençoe cada um de vocês. Que seja qual o problema que você esteja passando. Que seja resolvido. Tá? Que seja se for problema de saúde. Se for problema de serviço, né? Que Deus esteja providenciando pra vocês. Tá bom? E fica com Deus. Não se esqueça de deixar o seu like. Compartilhar. Comentar. E ajudar a crescer essa família. Tá bom? E quem sabe um dia nós chegarmos aos 100 mil inscritos, né? A gente tem que ter expectativa de dias melhores, né? Seja qual for o problema que a gente esteja passando. Mas a gente tem que ter... Hoje vai ser... Hoje é bom. Amanhã vai ser melhor ainda. E assim vai por diante. Tá bom? Fica com Deus. Um abraço. 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 Um abraço.